Beleza, beleza meus queridos, alô vocês, obrigado de novo pelo carinho de todos Olha só, hoje nós vamos falar de moeda que as pessoas perguntam muito sobre Às vezes perguntam sobre cunho descentralizado, às vezes perguntam sobre boné Às vezes perguntam de várias anomalias, vários defeitos de cunhagem Então vamos embora, vamos ao que interessa Meus queridos, vocês deixem nos comentários aí para eu saber o que foi que vocês acharam do meu cenário Gostaram disso aqui? Isso aqui é uma espécie de luminária que o meu amigo Baiano passou para mim Comprei dele lá na feira, vocês acompanharam aí a feira de sexta-feira, foi bem legal, viu? Meus amigos, aqui são moedas que eu capto no dia a dia, moedas de troco de circulação E depois eu pego uma lupa e vou olhando direitinho se tem anomalia, se tem defeito de cunhagem E assim que agrega valor para colecionadores Mas aqui dentro tem uma que eu comprei lá na feira também, e é dela que nós vamos falar Esse amigo que eu comprei essa moeda aqui, ele garimpa muito, viu? Garimpa muito É aquele que sempre está lá levando moedas das Olimpíadas para o pessoal comprar Eu comprei várias dele E... eita, negócio muito isso aí Aí ele vende bem baratinho as moedas lá para todo mundo É só o seu Barbosa comprou várias da Paracanoagem Comprou muitas, na verdade o seu Barbosa comprou todas da Paracanoagem Desse amigo que eu comprei esta moeda aqui, olha, vou já mostrar para vocês Aqui são moedas que eu já garimpei E algumas representações de datas quando eu preciso gravar algum vídeo Esta aqui, olha, moedas assim como esta minha Que já já eu vou mostrar para vocês Os valores variam de R$200 até R$600 Eu vou tirar aqui da cápsula Ela não é flow de cúnio, não é? Então, eu posso estar retirando da cápsula Rapaz, será que o rapaz fez? Foi colar com cola de cano? Moço, que negócio Quebrar minha unha aqui É... vou tentar tirar aqui, meus amigos É... enfim Vocês... qualquer anomalia que tiver Em algumas moedas aí Vocês vão observando as moedas de troco Que vocês recebem, né? Até que enfim Olha só Olha que beleza Olha que beleza Daí, vocês já estão vendo logo? Aqui eu já me animei logo de cara na hora que eu vi lá Porque ela é do ano de 2016 Essa data de 2016 É uma data boa É uma data que teve a quantidade fabricada baixa Dessa de R$1 de 2016, viu? Foi baixa sim Então, é interessante Não é como a de 2014 Mas 2016 É bem legal E ela com esse defeito aqui Vocês estão vendo aí, então? Olha aí, observe direitinho Vocês estão vendo aí? Aqui, desse lado Não dá pra ver, não é? Não dá pra ver Mas do outro lado aqui Vocês estão vendo aí Agora aí sim Aí sim dá pra ver Não dá? Aqui, olha Olha aqui Olha onde tem o Brasil Não tem borda Olha onde tem a borda E grossa Aqui seria o começo de um boné Ou um pequeno boné Aldo, pode ser caracterizado boné? Já já eu vou explicar pra vocês Qual a porcentagem Ou porcentagem De que se pode considerar moeda boné Essa aqui É bem legal, viu? Se vocês prestarem bem atenção aí Olha aí O disco Brasil já fica bem no beiralzinho Bem... Então aqui não tem borda mais Olha só Tem o bordo aqui Normal Intermitente Olha aqui, ó Viu? Mas aqui Tem É bem grossinho aqui Seria um pequeno Ou um começo de boné De acordo com o que você entende aí Que várias pessoas Dizem da maneira que querem Enfim Será que ela se encaixa de 5% a 15% Que é o nível número 1 pra boné? Nós vamos ver agora pra vocês E eu falo pra vocês Destas moedas aqui Vocês Têm Destas moedas aqui Observe Vocês têm delas Você tem Dessa moeda aqui Se você tiver Deixe nos comentários Assim Observe que o núcleo Está fora de centro, né? Aqui Olha aqui Olha aqui O núcleo Tá fora Né? Assim Deslocado Aqui ficou bem legal Eu acho que foi devido Ao efeito aqui Que tava começando Boné Aí ficou bem interessante Bem interessante mesmo Agora eu vou mostrar lá pro catálogo pra vocês Quanto é que tá valendo mesmo Tá valendo de 200 até 600 reais Mas vocês precisam saber os níveis Precisa saber quais são os anos Porque tem vários anos também De acordo com o ano Parece que 1998 agrega mais valor Enfim 2016 agrega valor também Eu vou mostrar agora pra vocês No catálogo Vamos embora Aqui nós vamos precisar Do auxílio desse catálogo Mais recente Do Edil Gomes E do Lucimar Bueno Que é o catálogo ilustrado Segunda edição Edição 2022 Viu? Moedas com erros Agora vai de 1965 Até 2021 Vamos embora Se me permitem Primeiramente eu gostaria de explicar O nível Pelo menos o nível 1 Né? Que é o nível inicial De moedas Boné Tá aqui Tá dizendo que representa 5 a 15% Pode ser considerado Boné Olha aí Intervalo considerado Para a moeda Que tem parte É Da borda Conforme eu mostrei pra vocês Da borda do desenho Ou da legenda cortada Tá aí Conforme vocês estão vendo É Para as moedas Com descentralização Dupla batida Acrescentar Em média De 50% Do valor Tá aqui O nível De 5 a 15 É considerado O nível 1 Aqui são Exemplos De níveis Tá aqui ó Aqui é O nível 1 Vê como essa aqui É quase nada Olha só Alguém pode dizer Ah o doutor Não é nível 1 E como essa aqui é Porque ela aqui Tá ilustrando aqui O nível 1 Olha aqui Só a filepinha Mas aqui Representa também O nível 1 Veja que Cortou aqui A borda Viu Então Legal não é Então vamos embora Vamos para A que eu Mostrei aqui De 2016 Pronto Estão aqui As de 1 real Aqui nós temos De aço inox Temos também Da segunda família Do real Daqui Essas aqui São do nível 1 Viu É o primeiro nível Para boné Então a gente vai ver Os seus valores Temos 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2017 2016 2013 2011 2012 2018 2020 Olha só Olha só Aí está dizendo Que é de 200 Até 300 reais O valor Destas de cima Viu Então esta sua Está na faixa De 200 A 300 reais Bem É o que está dizendo Aqui Não é Aqui Esse é o nível 1 E vocês Viram aí Que a minha Está Se encaixa Assim No nível 1 Olha aí De 200 A 300 Moço O feirante Lá que vê Esse vídeo Aqui Ele vai botar A mão na cabeça Moço De Deus Eu vendi Tão baratinho Mas é assim mesmo Mes queridos Nem eu também Sabia o valor Daquela moeda Eu comprei Um valor Bem baratinho Mesmo Também eu vendo Algumas peças Baratinhas Lá também Porque é para incentivar O colecionador O iniciante As pessoas estão Montando a sua coleção Agora vamos para as mais valiosas De 94 98 99 2018 E 2020 também O valor Aí já chega até 600 reais Aí já é de 300 Até 600 reais Viu Portanto Está aí para vocês Ficar de olho Nas moedas Que você recebe De troco De circulação É sempre sábio É sempre Agir com sabedoria Porque Dentre todas as moedas Ou várias moedas Que você pega De circulação De troco Algumas podem conter erros Que representam Um excelente valor E que representam Uma procura muito grande Pelos colecionadores Por tais peças Sendo valiosas Para os mesmos Para os colecionadores Valeu meus queridos Muitíssimo obrigado Pelo carinho de todos vocês De terem me acompanhado Até aqui Vou ficando por aqui Nobrezas Com a minha peça Top E a luminária Das galáxias Que Eu fiz negócio lá Com o Baiano Na feira Da Antonino Freire Valeu meus queridos Abração Aldo Santos Ficando por aqui Valeu meus Nobrezas 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 Tchau Tchau Tchau.